E aí, meus amores, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Hoje uma receita de uma coisa que vocês adoram, docinhos, mas são docinhos mega especiais, são frutinhas de brigadeiro. A gente vai fazer moranguinho, laranjinha e abacaxezinho, são bem fáceis, então fica por aí que a gente já começa. Antes de começar, vale lembrar que você vai gostar desse vídeo, então já clica no gostei, por gentileza. Se não é inscrito, é só clicar no inscrever-se e na sequência ir no sininho, no sininho. Clique em opções e todas pra não perder nenhuma notificação, fechado. Bom, pessoal, o rendimento dessa receita é de cerca de 22 docinhos, tá bom? Pode ser aí o moranguinho, o abacaxezinho ou a laranjinha. Nós vamos começar fazendo a base do nosso doce e essa base eu peguei lá no canal da Dica da Naka. Não sei se vocês conhecem, a Naka é uma querida, não a conheço pessoalmente, mas sou fã do canal dela. Vou deixar aqui no cartãozinho, tá bom? O vídeo de onde eu peguei essa base. Já aproveita, se inscreve por lá também, ativa o sininho no canal da Naka e vou deixar na descrição desse vídeo também, tá bom? O link com a receita original dessa base que eu utilizei e depois eu vou acabar aí dando umas modificadas pra fazer os outros docinhos. Mas a base em si, eu peguei lá a Dica com a Naka, tá? Gente, em uma panela a gente vai colocar uma lata de leite condensado, também meia colher de sopa de manteiga, 100 gramas de chocolate branco picado, chocolate branco normal que a gente encontra aí nas prateleiras de supermercado, aquelas barrinhas fininhas, tá bom? Não pode ser do tipo fracionado, não pode ser do tipo cobertura, é aquele tipo nobre normal. E vamos juntar ainda meia colher de chá da essência da sua preferência. Pode ser de morango, de laranja ou de abacaxi. Nesse momento você vai escolher a frutinha que você quer fazer, tá bom, gente? Escolhe a essência que combine aí com o sabor ou se você quer fazer uma base neutra, né? Vou dar uma dica a mais pra vocês. Utiliza uma essência que combina aí com qualquer uma dessas frutas, por exemplo, baunilha ou sei lá, tutifruti, algo desse tipo. Mas o legal é você colocar a essência aí de acordo com a frutinha, tá bom? Bom, meus amores, feito isso, vamos levar ao fogo baixo e vamos misturando até aí essa mistura ela reduzir e engrossar. Quando que você sabe que tá no ponto? Quando essa mistura descolar aí do fundo da panela, tá bom? Quando você passar a espátula e conseguir ver o fundo da panela é porque já tá aí uma massa bem legal. Nesse momento você desliga o fogo e junta um quarto da caixinha, 50 gramas de creme de leite de caixinha, tá bom? Em fogo desligado nós vamos misturar muito bem pela última vez. Assim que dissolver o legal, a gente vai passar essa mistura pra uma tigela ou pra um prato e vamos cobrir com um plástico. Lembrando que esse plástico tem que encostar na mistura, tá bom, gente? Dessa forma a gente vai prevenir que se forme algum tipo de película indesejada, tá? E aí é hora de deixar esfriar muito bem. Eu gosto de deixar aí em temperatura ambiente por cerca de pelo menos umas 4 horas pra ficar uma mistura bem lisa, bem linda, tá? Evita colocar na geladeira mais se você tiver com aquela pressa e tudo mais. Enfim, pode acabar colocando. Mas o ideal é deixar na temperatura ambiente mesmo, tá bom? Bom, meus amores, assim que esfriou, olha só que bonito que fica. A gente retira o plástico e olha só a consistência, que consistência gostosa dessa massa, né? Já vou te ensinar como fazer as 3 coberturas aí, né, das nossas 3 frutinhas. Só que antes quero mandar um super beijo pro Maicon, que fez a nossa torta de jardim com perfeição. E olha que linda que ficou, né? Acho que tem tudo a ver com as cores aí da receitinha de hoje. E se você fizer alguma receita do nosso canal, você já sabe, posta no Instagram, marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto. Segue a gente por lá que tem sempre novidade nos stories, também no feed e no IGTV, tá bom? Bom, meus amores, é o seguinte. Pra fazer a cobertura, a gente vai precisar de 40 gramas da gelatina ou de morango, ou de abacaxi, ou de laranja. Ou você vai escolher aquela que você quiser, tá? Aqui eu tenho as 3. E em cada 40 gramas de gelatina, né, que são mais ou menos 2 pacotinhos, a gente vai colocar 50 ml de água fria, tá bom, gente? Então eu coloquei 50 ml em cada uma das minhas gelatinas. Vamos misturar muito bem e deixar ela descansar por cerca de 10 minutos, até ela ficar firme, tá bom? Você consegue colocar o dedo e sentir que está firme. Nesse momento, vamos levar ao micro-ondas por cerca de 20 segundos e o resultado final é uma colinha bem legal. Vamos então começar a modelar as nossas frutinhas. Eu vou começar pelo morango, então a gente pega aí uma colherada, vamos moldar o formato aí do moranguinho, Vamos mergulhar nessa gelatina e logo na sequência, antes que seque, a gente vai colocar no açúcar cristal da cor vermelha, tá bom? Vamos empanar muito bem e aí a gente deixa secar. É muito importante que vocês deixem secar antes de fazer aí a finalização das folhas que eu vou te ensinar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos então para a laranjinha, a gente molda uma bolinha, passa aí na gelatina e vamos colocar no açúcar cristal laranja, tá? Esses açúcares, gente, vocês já encontram tingidos, tá? Em lojas de confeitaria ou na internet custam baratinho e já vem aí na cor que você quer, só você escolher, então é bem prático. E por fim, vamos ao abacaxizinho, que é um pouquinho maior, a gente molda o formato de um abacaxi. Vamos então passar na gelatina e por fim passar no açúcar amarelo, açúcar cristal amarelo e vamos deixar secar muito bem. Bom, meus amores, vamos então para as folhas que são bem simples. A gente vai pegar a pasta americana verde, tá? Para fazer as folhas do morango, a gente abre aí um círculo de massa e vamos cortar pequenos triângulos na ponta desse círculo para ficar parecido aí com a parte verde do morango, sabe? Daí a gente vai encaixar no docinho, que tem que estar seco. O meu eu não tinha deixado secar na hora de mostrar aí para vocês e tive um pouco de dificuldade, mas quando o docinho está sequinho, é bem fácil essa pasta americana colar no topo do moranguinho. Mas se ainda assim ela não estiver colando, você pode passar um pouquinho de água nela ou você espeta um cravinho, sabe? Para dar até aquele cabinho assim no topo. E aí, gente, vamos deixar secar, né? Já está aí com a pasta americana, vamos passar para a laranjinha. A laranjinha, eu tenho aqui um cravo, tá bom? Um cravinho. E eu vou pegar um pedacinho de pasta americana verde e fazer a folhinha. Daí então é só espetar do topo de cada laranjinha e deixar aí de lado reservadinho. Vamos passar para o abacaxezinho. A gente vai pegar a pasta americana verde, vamos abrir aí um pedacinho com as mãos e dessa vez vamos cortar triângulos grandes nesse pedacinho de massa. Daí é só enrolar e encaixar aí no topo do seu abacaxezinho. Gente, ficou ou não ficou a coisa mais linda? Qual vocês gostaram mais? Comenta para mim. Foi o moranguinho, foi a laranjinha ou foi o abacaxezinho? E vamos então para a sugestão de preço de venda, que eu sei que tem gente que adora vender, né? E vamos também para a validade. Sugestão de preço de venda. O abacaxezinho, pessoal, ele fica maior do que os outros docinhos. Então o rendimento é um pouquinho menor e você pode vender por um preço maior, até R$2,00, tá bom, gente? Aí você vai falar, nossa, Gabi, mas é muito caro. E quem quer o cento, né? Quem quer comprar a 100? Aí, logicamente, pessoal, que vocês fazem um bom desconto. Aliás, quer saber por quanto você pode vender certinho essa receita para você ter um lucro bom? Clica no nosso vídeo de como precificar doces e chocolates, que lá eu te ensino a fazer o cálculo em detalhes, tá? Mas eu acho que até R$2,00 o abacaxezinho que é grande, tá bom? A laranjinha que é metade do tamanho do abacaxezinho, R$1,00. E o moranguinho também, tá bom, gente? Mas logicamente que você tem que comprar os produtos em atacado para você conseguir fazer esses preços legais. Se você for comprar aí cada ingrediente nessas lojas que são caras, aí você tem que aumentar ainda mais esse valor. Então vale a pena comprar no atacado para você conseguir melhorar ainda mais. Mas o abacaxezinho é grande, tá bom, gente? Vou provar ele aqui no final do vídeo para vocês verem que ele não fica pequeno, não. E é isso, meus amores. Quero te agradecer pela sua companhia, comenta aqui para mim qual você mais gostou e o preço pelo qual vocês venderiam, tá certo? Amo muito vocês, até uma próxima. Se Deus quiser, não é inscrito, última chance, meu rostinho acabou de aparecer, clica nele, tá? Super beijo, amo vocês, tchau!